E a Justiça mandou o Estado instalar câmeras de vídeo na farda de policiais de Anápolis. A decisão acolhe o pedido do Ministério Público. O Estado tem 90 dias para elaborar um projeto e seis meses para colocar em prática. A Justiça determinou. Policiais lotados na 31ª CIPM, CPE Anápolis, a Companhia de Policiamento Especializado, devem usar câmeras no fardamento. Não tem nenhum problema jurídico nisso, pelo contrário, eu entendo que irá ajudar a Justiça. Em países mais desenvolvidos, como China, a imagem que capta a face do cidadão ali, ela já tem todo o protocolo daquele indivíduo. Então eu acho que a gente usar a tecnologia para benefício é sempre importante. Na decisão, a Justiça afirma que a polícia em Goiás foi classificada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública como a segunda com maior taxa média de mortalidade por intervenções policiais. Enquanto a média nacional em 2020 era de três mortes a cada grupo de 100 mil habitantes, aqui no Estado esse número saltava para quase nove. Anápolis também foi tida como a quarta cidade goiana, onde mais civis morrem em confronto com a polícia. A câmera, em princípio, ela pode ajudar melhor o policial na sua investigação, no seu procedimento e também a vítima. E um ponto positivo é que essas imagens, elas podem ser usadas também no processo criminal. Isso é muito importante para a Justiça também.